Estamos aqui com o Wagner Almeida, servidor público, trabalha na Concercaf. Wagner, o que você espera desse governo? O que a gente espera é a mudança verdadeira, né? Que a gente tanto sonha que acontecer dentro do... Principalmente na Concercaf, que a gente sofreu muito com essa última administração. Certo, certo, certo. E você sabe informar se vai haver mudança lá na administração da Concercaf? Olha, tudo indica que sim, né? Não pode continuar a mesma coisa, né? A gente votando pela mudança verdadeira, acredito que não vai continuar a mesma coisa, não. O funcionalismo público quer ver mudança, é isso? Com certeza, tem que ter mudança. Esse foi o lema da campanha do novo prefeito, que a gente abraçamos a campanha. Então a gente espera isso. A mudança verdadeira acontece lá dentro. Wagner, muito obrigado. O blog Álvaro Neves lhe agradece, hein? Valeu.